Ontem o diabo foi no culto, ele tinha ouvido falar que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja e preocupado decidiu ver como era essa tal igreja, que poder ela tinha neste mundo. Ele chegou cedo, primeiro que todos e sentou nas últimas cadeiras, a fim de poder observar tudo. Alguns minutos depois os irmãos começaram a chegar, uns com cara de desânimo, outras com roupas inadequadas para ir à igreja, outros muito sério e vários e vários que chegaram atrasados, arrastando os filhos como se fossem sacos de batatas. O pastor começou o culto em meio a muitos burburins de vozes e muitos ainda olhando para os lados, conferindo os telefones celulares. O diabo concentrou sua atenção nos irmãos, ele queria saber quem era o mais poderoso e que poderia ameaçar o inferno. No momento dos louvores ele ficou muito assustado, afinal parecia realmente estar adorando a Deus, mas depois na hora da pregação da palavra, alguns foram para a rua, outros pegaram os celulares e outros não mostravam nenhuma empolgação. O diabo manteve seus olhos fixos em cada um e com cuidado examinava aqueles crentes. Satanás conhece muito bem os seres humanos, dizem que ele não pode ouvir os pensamentos, mas é bastante astuto e capaz de compreender as intenções do homem, apenas olhando as expressões do seu rosto. Ele começou a examinar para um senhor sentado na primeira fila, percebeu que ele olhava fixo para a camisa do pastor. O diabo pôde quase ouvir o pensamento daquele senhor, nossa, o pastor de novo com essa camisa? Ao lado daquele senhor, uma senhora encobria discretamente o ouvido direito, enquanto franzia a testa. Ah, este microfone está muito alto. Uma linda jovem que estava sentada a duas fileiras atrás estava vidrada em um rapaz que tocava teclado. E o olhar daquela jovem era cheio de segundas intenções, tanto que ela nem percebeu um rapaz que estava ao seu lado, olhando profundamente por seu decote, que estava extremamente exagerado. Havia algumas senhoras que estavam tão penetradas na palavra, enquanto outros estavam parece um pensamento no capítulo da novela. Alguns olhavam o relógio com frequência, preocupados para ver se dava tempo de chegar em casa e ver os gols da rodada. E as crianças falavam, riam alto, somente dois ou três daquela igreja se preocupavam realmente com aquela igreja. Eu preciso me preocupar com estes, disse o diabo. Pouco depois de uma hora o pastor pediu que todos ficassem em pé, e as irmãs se levantando, puxando a saia para baixo, ajeitando as blusas, os homens encolhendo a barriga e colocando a blusa para dentro da calça, algumas jovens arrumando cabelos e muitos nem sequer se levantaram. O diabo aproveitando aquele momento, se levantou para ir embora. Ele saiu tranquilo pensando que certamente aquela igreja não ofereceria nenhum risco para ele neste mundo. Antes de sair ainda, ele pôde ouvir o pastor dizendo, Ei, se você gostou, volte na semana que vem. Mas ele não ia voltar, afinal estava bem satisfeito com aquela igreja, e ficou convencido que nem sequer precisava voltar ali para atrapalhar. É hora de acordarmos para a igreja, não importa a sua religião. Não brinque de ser crente ou de ser católico, pois o diabo não brinca de ser diabo. Em Mateus capítulo 16 e versículo 18 diz o seguinte, E sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se gostou desse vídeo, deixe o seu comentário, curte e compartilhe ele com outras pessoas.